O Messi vira para a Argentina, dois para a Argentina, um para o Brasil, não pode fazer nada, e aí começa um pouco da inexperiência dos dois amigos, jogando em linha com o Messi infiltrando entre eles. Ah, mas também dos volantes, de forma nenhuma você joga contra a Argentina e deixa o Messi duas vezes chegar na cara do gol em cinco minutos. Na primeira, tudo bem, foi uma roubada de bola, foi um perigo de surpresa, apesar que eu acho que você tem que sempre estar perto dele, mesmo quando está com a bola. Agora no segundo gol.